O Christianity ta with my culture is playing. I'll watch... They don't know some of us. They think that you can beg and grab everything. Aqui é o que é o que é o que é? Aqui é o que é message. Dedevc software eyeah, o que é isso que ela está no nem ser. Olha isso dela. Olha isso dela dela e ela está no temer. Diga você, vocês e não tem���as também? Para ele. Já estão Lookes na eges. élioras ye gongas e dizem que ninguém lhe ш거든 Conexer nos englangaços. Alamodilho, Zinho Enguando